Aqui é a Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cães inseguros e falar um pouquinho sobre o caso da minha menina Lúcia, que está aqui comigo. E eu quero explicar um pouquinho para vocês esse processo e o que normalmente eu faço com cães como ela. Então, vocês estão vendo que ela está aqui comigo, tá? E só o fato dela estar aqui comigo já é uma coisa um pouco mais desafiadora para uma cachorra como ela. Vocês podem ver pela postura dela, como ela se comporta, como ela tem uma postura de um pouquinho mais de hesitação, né? Não fica tão à vontade, assim, em situações desse tipo. Mas quem acompanhou aqui, quem está acompanhando o caso dela desde que ela chegou, vocês vão ver que... Deixa eu colocar isso aqui para... Vocês vão ver que nessa primeira semana que ela esteve aqui comigo, eu dediquei bastante tempo para trabalhar a exposição social com ela. Então, vocês não me viram fazer comando com ela, nem trabalhar nada de obediência com ela. Eu simplesmente levei ela comigo em várias situações diferentes. Por que isso é importante? Cães como a Lúcia. Na verdade, vamos voltar um pouquinho a fita e falar um pouquinho de insegurança, né? Insegurança é uma coisa que faz parte da vida de todos os cães. Então, na primeira fase de infância e adolescência dos cães, a maioria deles vai ter um certo grau de insegurança. Vocês vão ver a insegurança se manifestar na fase jovem do cã. Então, o que é insegurança? É incerteza, né? Hesitação. Não sei o que vai acontecer, não conheço esse cenário, não sei o que pode acontecer se eu pisar aqui ou se eu for um pouco mais para frente ou se eu for na direção de um barulho um pouco mais alto. O que acaba acontecendo com alguns cães que não superam essa fase, né? Por que é que eles não superam essa fase? Porque, normalmente, a gente, como ser humano, tem uma certa dificuldade de entender o que acontece ali e a gente não permite que o cachorro evolua. Como que a gente não permite que o cachorro evolua? A gente acaba não desafiando o cachorro nessa etapa de exposição social com ele, que é tão importante. Então, muitos dos cães que eu recebo aqui, eu percebo que eles têm pouca experiência. Por isso que eu uso esse termo, falta de experiência. E a gente tem que saber diferenciar a falta de experiência com insegurança. Então, muitos cães são inseguros e eles passam parte da vida deles com um certo grau de insegurança. Mas muitos cães também são inexperientes. Ou seja, a vida dos cães acaba sendo uma vida um pouco mais restrita. E eles são cães que não estão acostumados a transitar no mundo real com as pessoas. Em programas humanos, né? Que eu chamo. Então, é ir com você num lugar diferente, com você num cenário diferente, ir com você num ambiente diferente, num restaurante. Coisas que vocês me veem fazer com os cachorros aqui com uma certa frequência. Então, por que isso está sendo tão importante para a Lúcia aqui agora? Porque eu acho que ela não tem tanta experiência. Ela, sim, tem traços de insegurança. Ela é uma cachorra de um ano e sete meses. Então, ela é relativamente jovem. Mas ela é jovem, mas não tão jovem assim, tá? Ela é jovem no sentido de... Sim, ela ainda não amadureceu completamente. Mas ela é uma cachorra que também não teve tantas experiências assim. Então, é importante pontuar isso. Porque experiência faz parte do processo de superação. Não só para os cachorros, mas para a gente também. Então, muitos de nós, quando somos jovens, como somos crianças, temos que ir para a escola pela primeira vez, temos que ir para o parquinho pela primeira vez, para uma festa de aniversário pela primeira vez. E quem tem crianças e pode observar o comportamento das crianças, vocês vão ver que no início a criança fica um pouco incerta, ela não sabe muito bem o que fazer. Ela olha bastante para a mãe. Ela, às vezes, tenta recuar. E, às vezes, a gente não permite que a criança tenha essa experiência ou não permite que o cachorro tenha essa experiência. Porque você vai ver esses sinais de desconforto, né? Que as pessoas gostam de pontuar. Então, muitas vezes, o cachorro está... O cachorro, a criança, seja que for o indivíduo, né? Está de frente para uma situação nova. Ele acaba sendo meio que acomodado na insegurança dele, né? Às vezes, a gente tira o cachorro daquela situação ou tira a criança daquela situação e não deixa ele passar por isso. E isso acaba sendo um problema grande. A gente acaba tendo que viver uma situação onde a gente acaba não desafiando o indivíduo no ponto que ele precisa ser desafiado justamente porque a gente não quer ver esse desconforto. Então, muitos de vocês que acompanharam e viram a Lúcia esses dias, vocês viram que várias vezes ela ficou desconfortável em situações que eu coloquei ela. Várias vezes, vocês viram ela tremer, ficar super ofegante. Mas eu não tirei ela dessas situações porque eu sabia que ela precisava passar por isso. E eu sabia que nada de mais ia acontecer com ela. Mas ela precisava dar essa experiência. Então, até isso aqui, que é uma coisa simples, é o place, esse cobertorzinho aqui é um cobertorzinho dela. Só o fato de ela ficar aqui comigo já é um desafio para ela. Por ela, ela voltaria para a caixa de transporte, que é o lugar onde ela se sente mais segura. Então, às vezes, a gente tem que considerar esses elementos na hora de trabalhar um cachorro desse tipo porque são barreiras que você precisa quebrar. E eu vejo muitos cães gravitarem ao longo da vida com bastante segurança justamente porque eles não são desafiados nesse aspecto. Eu acho que tem um elemento aí que as pessoas, às vezes, não gostam de mostrar ou não gostam de falar, que é justamente o cachorro nesse momento de desconforto maior. E ele precisa passar por isso. Então, a Iaprong ajudou bastante ela nessa semana. E vocês vão ver como colar na semana seguinte. vai ajudar mais ainda. Você precisa intervir. Você precisa interromper esses momentos de pânico, esses estouros que o cachorro dá, essa vontade que o cachorro tem de fugir, que ela é essa cachorra. Se você deixar, ela sai correndo e volta para o lugar onde ela se sente mais segura, que é a caixa ou um lugar menor. Ela quer sempre se esconder. Então, é um risco você deixar o cachorro assim, porque se você deixa o cachorro assim, eventualmente, em uma situação de pressão, é quando ele começa a morder. Que foi o caso de cães como a Farolfa, que eu já atendi aqui, a Yolanda. Cães que transcenderam um pouco disso e encontraram essa segurança e essa certeza na mordida, por exemplo. Então, eu acho que é legal vocês verem o papel dessa fase de exposição social para os cães inseguros. Muita gente me pergunta o que fazer numa situação desse tipo, daquele tipo. O meu cachorro tem medo disso, daquilo. Não tem uma coisa só para fazer. Mas, se eu pudesse resumir, eu falaria bastante sobre exposição social. Tenha um equipamento, pelo menos uma prongue, que vai te ajudar a controlar melhor esses momentos, esses gatilhos de fuga do cachorro. E projete uma energia mais segura. Eu não gosto muito de usar essa terminologia, mas eu acho que a postura da gente faz uma diferença grande. Cães com uma luz, são cães que você não pode ter uma relação extremamente afetiva, principalmente nessa fase. Então, não dá para você ficar beijando, abraçando ela o tempo inteiro, não dá para ficar com ela constantemente acomodando esse lado afetivo. Por quê? Porque ela ainda está nessa fase de desenvolvimento de autoconfiança. Ela precisa estar o quê? No espaço dela, no perímetro dela, sem estar constantemente preocupada com o que vai acontecer. Então, aqui está sendo legal, porque até ontem eu postei um pouquinho, hoje também, momentos que ela está um pouco mais solta, estou um pouco mais livre. Dei um pouquinho mais de liberdade para ela, para vocês verem como que ela responde em relação a isso. Então, a fase inicial, você não pode dar tanta liberdade para um cachorro assim. Então, é quando você usa mais a guia, é quando você conduz mais o cachorro, é quando você se torna essa referência mais forte para ele, para que ele crie uma associação um pouco mais sólida do que ele tem que fazer. Então, por exemplo, aqui é um lugar onde eu sei, ela sabe que ela pode ficar aqui, uma boa, se ela estiver perdida, para cá, ela tem que voltar. E aqui, nada vai acontecer com ela. Então, você vai desafiar o cachorro e, ao mesmo tempo, você vai ser esse elemento que vai trazer essa referência de segurança, que é o que o cachorro precisa. Então, é uma balança aí que precisa ser constantemente equilibrada e as pessoas têm que prestar bastante atenção nisso para, sem querer, não aprisionar o cachorro num quadro de segurança eterno. Então, eu acho que é importante vocês perceberem isso. Eu tenho horas que, eu só dou um pouco mais de liberdade para esses cachorros depois que eles têm essa associação um pouco mais clara de onde é o banheiro, onde está a água, se ele precisar, quiser esticar as pernas um pouquinho, ele pode, mas sem entrar em pânico, sem entrar em desespero. Eu não posso ser a pessoa que estou sempre acomodando ela, porque ela vai precisar ficar sozinha e a gente vai precisar ficar em situações onde ela não é o centro das atenções. Então, quando eu vou em lugares como o Clube de Tiro, ou quando eu vou num restaurante, ou qualquer situação desse tipo, ela é só minha acompanhante, nada mais do que isso. meu papel é advogar pelo espaço dela e não deixar que as pessoas interajam com ela. Mas, dito isso, eu vou interagir com outras pessoas, eu vou conversar, eu vou estar perto de barulhos, eu vou estar perto de lugares que têm mais movimento e ela precisa estar o quê com isso? Então, você vai ajustando, vamos dizer assim, os nervos do cachorro em situações desse tipo para que ele aprenda a tolerar. Como que ele supera isso? Com experiências múltiplas, né? Então, é constantemente você desafiar o cachorro nesse sentido, saiam mais com os cães de vocês nesse ponto, sabe? Saiam, levem, o seu cachorro não precisa ser um cachorro com obediência sólida para fazer isso, ele só precisa ser um cachorro que você consiga controlar. Então, pode ser com uma prongue, por exemplo, que eu acho que fez a diferença grande para ela, ela sempre usou guinificada, mas era mais difícil. Então, com a prongue é mais fácil manter ela num lugar só e não deixar ela fugir, correr, mas estar ali, muitas vezes, estar ali por um período de tempo mais longo, deixar o cachorro absorver a situação, experimentar aquilo, passar pela cladrenalina inicial de pânico e depois relaxando e sossegando. Mas, quanto mais estático você puder manter o cachorro, melhor. Então, ele não pode ficar pulando em você. Você vai fazer algumas correções do tipo, não quero que o cachorro pule em mim, não quero que ele... suba em mim, no meu colo, não quero que ele fique exatamente embaixo de mim. Ele vai ficar do meu lado, mas não escondido. Ele tem que lidar com a situação. Então, eu queria muito que vocês enxergassem essa fase do treinamento como uma fase de extrema importância. Eu sei que muita gente não consegue traduzir isso em treinamento, porque as pessoas sempre imaginam que o treinamento tem a ver com repetições de comando de avadiência e performances específicas que o cachorro tem que fazer. Mas, tentem trazer isso um pouquinho para o universo real, dos cães, com os seus donos. Eu acho que a maioria das pessoas esquece um pouco disso. A vida de uma pessoa que não é um treinador de cães é uma vida normal. É uma vida onde a pessoa não vai ficar constantemente pedindo performances específicas dos cachorros. A pessoa vai simplesmente querer que o cachorro acompanhe ela. Que é um pouco dessa ideia do cachorro acompanhante. É por isso que a gente chama de cão de companhia. Lucas perguntou qual a diferença de percepção do cão entre unificado e prong. Eu acho que a prong ela é mais eficaz no sentido de comunicação. Porque você tem múltiplos pontos de pressão distribuídos pelo pescoço do cachorro. Você consegue mais levemente passar a sua mensagem com mais clareza. A guia unificada para cães como a Lucy, por exemplo, ela veio para cá com a guia unificada. Não é que a guia unificada não serve, mas a guia unificada não foi o suficiente. O manuseio da guia unificada é um pouco mais delicado. E ele pode ser um pouco mais bruto, vamos dizer assim, no sentido de pressão, porque ele não é uma pressão infinita. Diferente da prong, que é uma pressão bem singular, com a limitação específica, que é o suficiente para o cachorro entender. Então, fez uma diferença grande para ela, a prong. Eu acho que para quem tem cães que tem essa vontade ou esse instinto inicial de fugir das situações, eu acho que a prong faz um papel bem diferenciado nessa hora. Então, você consegue manter o cachorro num perímetro específico sem precisar de muita habilidade de manuseio. Claro que tem uma arte, sim, em usar qualquer tipo de equipamento. É importante saber como fazer aplicação de pressão e relaxamento para qualquer cachorro com qualquer ferramenta. Mas a prong faz uma diferença grande. E você tem que aproveitar esse primeiro momento de introdução da prong, esse início, quando o cachorro ainda não está condicionado. Eu acho que muita gente erra na prong porque erra no sentido de pressão contínua, que é o que muita gente acaba fazendo na guionificada também. Existe uma diferença entre pressão contínua e pressão pontual, que é quando você faz uma pressão específica para chamar a atenção do cachorro e traz o cachorro de volta e cessa a pressão. Eu acho que muita gente faz pressão contínua na prong o tempo todo e aí acaba não vendo o resultado que poderia ver, justamente porque a pessoa às vezes está acostumada com outros tipos de equipamento que usam pressão contínua constantemente. Isa perguntou, o cachorro pode sensibilizar com a prong como acontece com a guionificada que puxa mesmo para a prong... É mais ou menos o que eu acabei de falar, Isa, se você ficar fazendo pressão contínua constantemente com qualquer equipamento, o cachorro vai acabar criando uma resistência contra essa pressão e aplicando mais pressão ainda. Então, é como se você tivesse um cabo de guerra. Então, você faz pressão contínua, puxa, 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 e o outro lado puxa, 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 puxa também. O lance, a arte toda de você intervir na tomada de decisão do seu cachorro com o equipamento de treinamento é você fazer uma pressão pontual, é uma correção pontual, papum, papum, papum. E isso eu percebo que as pessoas têm bastante dificuldade em fazer, porque é como se você não entendesse, as pessoas não têm essa prática de entender que a pressão é dois, um segundo, meio segundo que seja, na intensidade correta para o que o cachorro entenda esse alerta. Se você sair constantemente fazendo pressão, e eu já vi pessoas fazerem isso, você nunca vai ter o efeito da prongue que você poderia ter, como acaba acontecendo com a guia edificada, que a guia edificada é mais difícil porque o efeito de intervenção da guia edificada é diferente, é um ponto só sem fim, então você não tem essa sensação do tch-tch que você tem com a prongue, né? Ana, ô Ana, meu bem, que bom que você está aqui, deixa eu ver, você falou, eu concordo que as pessoas têm que conhecer aprendendo assim, faz uma diferença grande, você tem que masterizar um pouco dessa arte da mecânica da prongue, né? Ana falou, com a prongue os meus dobros nunca mais puxaram, se você pega esse jeito de você fazer essa intervenção e o cachorro entender essa pressão inicial como você falando com ele, ei, pé no freio, relaxa, eu estou aqui, começa a ficar mais fácil, acho que o que todo mundo quer é poder transitar com os cachorros em ambiente social com mais leveza mesmo, né? E eu sinto, eu sempre vejo, aqui no bairro tem muito cachorro, sempre vejo as pessoas sendo puxadas, todos os cachorros, o cachorro sempre da frente, e às vezes a pessoa imagina que para ela ter uma caminhada mais leve com o cachorro ela precisa de uma linha muito longa, porque aí ela não vai sentir essa pressão, mas você tem que quebrar essa pressão contra, e tem muitos cães que acabam sendo condicionados a constantemente pressionar, porque normalmente a condução acaba sendo errada nesse aspecto. quem mais falou aqui? Ela falou, vou iniciar a introdução, mas é isso, joga e duro, vai ser muito bom. Dionísio falou muito bem colocado, Raquel, muitas pessoas confundem treino de alta performance com modalidade comportamental para cães de companhia, com certeza. Eu quero muito que vocês tenham olhos para ver isso, né? E a gente precisa poder falar mais sobre o que é o ideal do cão de companhia. Eu não tenho nada contra as pessoas que gostam de ter performance nos cães, e fazer treinos específicos, mas pensem no mundo real, no mercado que a gente atua, e as pessoas que normalmente estão aqui consumindo esse conteúdo. Eu posso arriscar que a gente tenha aí 98% de um público que é um público que não trabalha com isso, não necessariamente tem interesse em ter cães de alta performance, eles querem simplesmente ter cães que eles consigam conviver com. E essa parede de insegurança é uma parede que pega para muita gente, não só isso, mas como reatividade e outras coisas. Às vezes, isso, ajustar o convívio do cão na vida doméstica familiar é o pedaço mais difícil. E exposição social, cara, faz uma diferença muito grande. Todo mundo pode explorar um pouco esse aspecto de treinamento. Se vocês olharem um pouco ao redor de vocês, aonde vocês estão, vocês que são treinadores, peguem esses cães para fazerem programas um pouco mais humanos. Saem para almoçar, levam o cachorro. Vou dar uma volta no shopping, levo o cachorro. Eu preciso colocar um negócio no correio, levo o cachorro. Eu tenho que ir no salão ou cortar o cabelo, levo o cachorro. São coisas bem simplesinhas, mas que vão trazendo o cachorro um pouco mais próximo de desafios como sons diferentes, barulhos, circulação de pessoas, pessoas falando com tons de voz diferentes. Então, a expectativa do dono de cachorro, de uma pessoa normal, é que esse cachorro possa transitar com ela mais no dia a dia dela. É um cão de companhia, né? Então, essa é a ideia. Ana falou, é um trabalho que era apenas paz, sem controle, tanto tempo. É isso aí, é isso aí, Ana, é isso aí. Eu acho bem legal ver o feedback de vocês que são donos de cães, né? Porque no mundo da extrema está muito confuso isso, mas às vezes os treinadores se cobram bastante de colocarem um conteúdo com muitas técnicas e muitas coisas diferentes, e o cachorro fazendo um monte de coisas diferentes, mas o dia a dia das pessoas se resume a coisas simples. As pessoas trabalham, muita gente trabalha fora, muita gente trabalha de casa, tem pessoas que têm um horário mais flexível e estão mais presentes com os cães. O que elas precisam é só que esses cães sejam boas companhias, que não destruam a casa, que não fiquem latindo, que não causem problemas, sejam cães que possam acompanhar elas na rotina de dentro e fora de casa. Então, no final, é simples. E eu acho que muita gente às vezes não entende o quão simples isso é. E existe um caminho para chegar nesse simples que tem a ver com a percepção nossa do que a gente espera dos nossos cães e não se deixar envolver tanto por um monte de terminologias e coisas bonitas, esses vídeos bacanas que vocês veem, dos cachorros fazendo um monte de coisas maravilhosas de novo. Eu não tenho nada contra isso, mas se a gente não masterizar essa primeira etapa primeiro, o resto não vai ter esse mesmo gosto, porque não adianta você ter um cão de alta performance que você não pode ir na esquina, na loja de material de construção com ele comprar uma lâmpada, porque ele não sabe se comportar naquela situação. É aí que eu quero chegar. Então, esses pedacinhos simples do convívio doméstico fazem uma diferença enorme, tá, gente? Quem foi mais que falou aqui? Marcela falou, estava vendo seus vídeos com a Lúcia, suas dicas práticas me orientam e façam muito mais segurança para lidar com a insegurança da minha. Muito obrigada por isso. Ô, querida, obrigada, obrigada de coração. É importante vocês verem essa fase, né? Muitos cães são como a Lúcia. Lucas falou, a correção de toque com a mão seria melhor utilizada em quais momentos se comparasse com a Frank e com o E-Color? Eu acho que depende muito, a questão da correção física com a mão, né? Ela depende muito de quem manuseia o cachorro. Ela não é um toque bem particular e muita gente não tem essa habilidade. Hoje em dia, eu não faço, é quase muito raro fazer isso com qualquer cachorro, mas às vezes, às vezes você pode ter um cachorro que força um pouco mais uma situação e ele é mais sensível ao toque físico e o toque físico pode servir nesse momento para chamar atenção. É muito curioso isso, né? A sensibilidade de cada cão é específica, então tem cachorros que são mais sensíveis, por exemplo, respondem melhor a Prong do que até o colo eletrônico, já tem cachorros que no colo eletrônico são bem melhores, já tem cachorros com a correção física tem mais, com a correção física quando eu digo é o toque na lateral do cachorro, né? Sua mão tem que estar um pouquinho mais rígida você tocar ele rapidinho. E às vezes isso chama mais atenção no cachorro. Então, por exemplo, a Lucy, ela não é tão resistente sem a toque, mas ela hesita um pouco, tá vendo? Porque ela ainda é relativamente nova no meu mundo, tá vendo? Você vê que tem um pouquinho de aquela coisa assim de não tenho certeza ainda. Ela é extremamente amorosa com as pessoas que ela conhece, com os donos dela e assim vai, mas uma pessoa estranha se vier encostar nela assim subitamente, existe uma chance dela dar uma mordiscada que ela já fez isso antes. Então, se eu tivesse que fazer, se eu tivesse numa situação com ela onde eu sentisse, né, que a correção na prongue ou no colar não fosse tão eficaz, absolutamente tocar nela seria efetivo, porque, como vocês viram, um toque bem suave aqui, tá vendo? Tal como ela faz, tá vendo? Ela não é exatamente uma cachorra que abraça essa sensação de cara, isso, porque ela já tá comigo há uma semana. Então, você vê que ela retrai um pouquinho mais assim. Já tem cães que não têm esse problema, não têm essa sensibilidade a toque. Então, depende muito do cachorro, tá? A gente tem que saber fazer essa leitura bem. E eu não gosto de depender, de fazer isso como uma indicação para os donos, a questão do toque físico, que aí entram questões que são não transferíveis, né? Habilidade, tudo isso, você pode elevar a pessoa ao dono do cachorro para eventualmente ter e ser uma pessoa que seja mais confiante. É um processo, né? A gente fala muito sobre isso no grupo de suporte que a gente tem nos encontros todo mundo. Então, são donos de cachorros que passaram, estão passando por um processo de treinamento e tem um lado humano aí que precisa ser elevado. A gente precisa ter mais confiança no que a gente está fazendo, ser mais seguro, não tomar cuidado, né? Para não escorregar o tempo todo nessa piscina de meu Deus, será que o cachorro está bem? Será que ele não está? É normal a gente passar por isso no início, mas uma vez que você entende que você faz, você já fez o que você precisa fazer para o cachorro, você agora tem que fazer a sua parte. Então, é esse pedaço. O segundo pedaço é a habilidade manual. Muita gente, por exemplo, que já foi mordida pelo próprio cachorro vai hesitar em fazer isso e às vezes a pessoa não quer estar numa situação de conflito físico. E não é exatamente um conflito, não é um toque. É por isso que, acho que primeiro tem a questão da pessoa entender psicologicamente falando o que isso representa, o que isso significa, como que isso funciona, essa postura de viver com o cachorro, como é que a gente se comporta nesse espécie. E ser um pouco mais confiante no que está fazendo. Então, tem etapas que se você não tem certeza do que você está fazendo, o seu toque não vai fazer efeito. É aí que eu quero chegar. Então, por exemplo, a parte de exposição social, o que pega bastante? O que é que eu cobro dos cachorros? Atenção em mim. Então, vocês vão ver nos primeiros dias sempre eu caminhando com o cachorro normal. o que eu faço nessa primeira etapa? Eu quero quebrar todos esses elementos de distração que fazem com que o cachorro perca o foco no condutor. Isso é a primeira parte. Então, a Prong entra nesse aspecto porque ela é uma ferramenta mais direcional e ela me permite criar essa mecânica de chamada de atenção do cachorro em situações onde ele normalmente se distrairia, que é o caso dela. Então, eu fecho um pouco esse círculo e mostro para o cachorro onde ele tem que ficar. Eu sei que o cachorro está desconfortável, eu sei que ele está atento. Então, você vê isso às vezes com a Lúcia, principalmente nos primeiros vídeos, ela andando e olhando para trás e olhando para o lado o tempo inteiro. Então, ela se assusta com qualquer coisa, qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de som, tudo. Então, eu preciso o quê? Mostrar para ela que prestar atenção em mim é mais importante do que se preocupar com o barulho que está acontecendo ali fora, seja no carro, numa moto, num saco plástico rolando. Então, eu tenho que sobrepor o medo dela com a referência em mim. e para isso, eu preciso corrigir ela muitas vezes. Então, eu vou corrigir por quê? Não quero que você preste atenção no que está acontecendo lá, preste atenção em mim, porque eu vou te cobrar isso mais para frente. Conforme o cachorro vai ficando numa linha mais sólida nesse sentido, agora você consegue ter ele mais confiante em você no sentido de eu vou agora entrar, por exemplo, como eu fui com ela esses dias numa academia. Eu não podia entrar exatamente, mas eu fiquei até um perímetrozinho onde dava para escutar os barulhos dos aparelhos e tudo. Quem viu esse pedacinho do vídeo viu que ela ficou bem tensa, você vê ela ofegante e tudo, mas ela já não tenta mais sair correndo. Isso é um pedaço muito importante, parece um elemento pequeno, mas não é. Antes, ela sairia correndo, agora ela está lidando com isso, então é tipo a fase 2, ela está lidando com isso ali, ela treme um pouco, o rabo fica mais encolhido, você vê aquela boca aberta, a respiração mais ofegante, mas o ponto é ela não estar fugindo da situação. Então, isso é um elemento importante. Então, a gente vai indo nesse aspecto, você tem que criar algumas coisinhas que vão fazer com que essa fase de enfrentar desafios seja menos complicada para você no sentido de manuseio. Então, manuseio é uma coisa importante, cara. Eu quero muito que vocês prestem atenção como eu seguro a guia, como eu ando com mais leveza, como eu não tenho momentos de instabilidade, eu não perco a cabeça, eu não me assusto com essas reações que os cachorros eventualmente têm. E eu acho que isso é um ponto que muita gente precisa trabalhar. Às vezes a pessoa toma um susto, o cachorro olhou para o lado, ele tropeçou. Não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, vamos embora. Eu sei o que estou fazendo. Por isso que eu digo que certeza e o elemento de autoconfiança nas pessoas tem um efeito imediato nos cachorros, isso faz uma diferença muito grande. Quem mais comentou aqui? Deixa eu ver. deixa eu ver, acho que foi aqui. Paulo, Paulo, eu acho o seu nome. Meu cachorro tem muito medo de outros cães, quando vem surto e transferar a mordida para mim, tem algum vídeo específico. Então, não, Paloma, não sei se eu falei seu nome certo, mas Paloma, eu acho talvez. Desculpa. Você tem que criar isso tudo que eu acabei de falar aqui, tá? O primeiro passo para cães assim é, lembre que o cachorro tem uma instabilidade de resposta comportamental. Quando você tem esse quadro de instabilidade, você tem que reduzir possibilidade de erro, tá? O que isso significa? Por que a gente usa a caixa de transporte? Porque a caixa de transporte é um elemento importante. E por que restrição de espaço, movimento, escolha são elementos determinantes no treinamento de um cachorro assim? Porque você não vai dar chance disso acontecer. Agora o cachorro faz tudo com você. Lembre que se você pensar na espécie cachorro para dar dor é a primeira coisa que existe na vida deles é sobrevivência. Então, quando você tem um cachorro desse tipo com você, ele está na caixa, quando ele não está na caixa, ele está com você. Então, ele depende de você para comer, para beber água, para fazer xixi, para se exercitar e para fazer qualquer outra coisa desse tipo. Você precisa que o cachorro gravite para você nesse grau. Você precisa que a tomada de decisão dele seja eliminada individualmente falando e comece a acontecer só com a sua direção. Então, fazer isso, muita gente acha que isso é meio cruel, coitado do cachorro, isso e aquilo. Mas, na realidade, isso é ajudar o cachorro. Eu estou reduzindo a possibilidade de erro para o cachorro e estou trazendo o cachorro para o ambiente, para um cenário onde ele vai acertar porque ele vai fazer tudo que eu quero que ele faça. Por isso que eu ando com a guia, com os cachorros no início, na primeira fase. Então, ela sai da caixa, eu ponho a guia e durante uma semana foi assim. Agora, agora que vocês estão vendo ela mais aqui comigo, mais solta, é depois de uma semana. Então, ela só tem liberdade comigo, a minha presença quando eu estou aqui. E é o show o segundo dia que eu dei um pouquinho mais de liberdade para ela porque eu estou aqui. Por que isso? Porque eu posso, ainda assim, intervir, intervir na tomada de decisão dela. A diferença entre a caixa de transporte e a porta fechada no quarto é que existe um monte de possibilidades no quarto, por menor que seja esse quarto. No quarto, o cachorro pode comer o rodapé, morder a tomada, se movimentar mais e movimento, muitas vezes, para um cachorro inseguro, pode deixar ele um pouco mais adrenalizado e pode deixar ele um pouco mais de pânico, ele entrar um pouco nesse looping de não saber o que fazer. Então, a caixa de transporte nesse ponto, ela é ideal porque ela não dá muita chance. A única coisa que o cachorro pode fazer na caixa de transporte é deitar, levantar, girar e deitar de novo. Nada mais do que isso. Lembre que autorregulação faz parte do processo de superação de insegurança. A insegurança é uma resposta de não autorregulação. Ou seja, o cachorro não sabe como regular essa sensação de dúvida que ele tem e ele entra no desespero, entra nesse looping, acaba fazendo bobagem. Então, eu acho que para o cachorro evoluir para estar num quarto ao invés de numa caixa, depende muito de cada cachorro e depende muito de cada dono de cachorro, do perfil dessas pessoas. Outra coisa importante é quando você cria alguns roteiros que são algumas referências importantes para o cachorro nessa fase inicial e você começa a testar o cachorro depois disso. Então, por exemplo, ela está aqui no segundo dia que ela tem um pouquinho mais de liberdade. Eu vou prestar atenção nela, vou prestar atenção em como ela se comporta quando ela está de frente para essas possibilidades. Então, eu tenho... Vem, Lúcio. Vem cá. Eu tenho outras quatro cachorras aqui que ela não tem liberdade para interagir com, mas ela tem possibilidades aqui de circular e de fazer algumas outras coisas. Então, eu estou prestando atenção no que ela faz. O que ela normalmente faz? Ela, de cara, inicialmente, quando eu dei essa liberdade para ela, o que ela queria fazer? Ela queria sempre voltar para a caixa. Então, o que eu faço? Eu tiro o acesso dela na caixa nessa fase, nos momentos que ela está comigo aqui e eu vou observar ela. Olha aqui. Vocês vão vir e mexer e ver essa expressão aqui, que é dúvida, não tenho certeza, tem alguns barulhos a mais acontecendo aqui e eu quero voltar para a caixa e agora o que eu faço? Agora se lida com isso, tá? Eu não posso ficar aqui abraçando ela, beijando ela, acarinhando ela, falando com ela. Eu tenho que deixar ela viver essa situação para que ela entenda que nada de errado vai acontecer. Ela só está aqui, ela está sem problema nenhum, ela só está com a coleira lisa dela, tá? Então, ela está solta aqui. Eu não necessariamente disse para ela vir para cá, mas isso é um ponto de referência dela. Então, de vez em quando ela levanta, anda um pouquinho, vai, volta e volta para cá. Eu estou só observando aqui. Por que é importante essa parte de observação? Eu preciso ver onde ela está nesse sentido, até onde ela está conseguindo lidar com esse tipo de situação. Ela tem um histórico de ir no prédio dela latir bastante para barulhos do hall. Eu quero testar isso um pouquinho aqui. Ela nunca fez isso desde que ela chegou aqui. E no andar que eu moro tem mais dois outros cachorros. Tem um movimento considerável. Então, já aconteceu de ter movimento aqui, inclusive no meio dessa live. Já teve gente que saiu aqui e ela não fez nada. Então, esse pedaço de você observar, por que eu estou falando isso em relação à pergunta do quarto, o cachorro como ela ainda não está pronto para ter esse grau de liberdade. Eu não posso deixar ela num quarto. Se eu deixar ela num quarto, existe uma chance dela mesma se machucar. Porque ela ainda não tem certeza. Ela ainda está processando essas informações e ela pode entrar em pânico numa situação específica. Pode ter um jogo, alguém pode sopar uma bomba e gritar. Uma hora como essa, ela ainda não tem essa coisa. Ela não está tão sólida nessa coisa de eu vou deitar aqui e vou realmente desligar. Ela ainda não é assim. Então, eu já mostrei para vocês ela aqui algumas vezes. Tem horas que ela deita, tem horas que ela levanta, tem horas que... Está vendo esse olhar de preocupação, né? Aí ela vai levantar, agora vai lá, vê se ela vai fazer xixi. Na real, ela ainda está procurando um jeito de voltar para a caixa de transporte. É que ela não tem acesso agora. Então, essa liberdade é o momento de você olhar e estudar o cachorro, né? muita gente procura, né? Referências sobre o que fazer com o cachorro e o momento XYZ. O melhor livro é o cachorro que está na sua frente. Não existem dois cães iguais. Todos eles vão se comportar de uma maneira específica. Então, você está treinando, trabalhando, você tem um cachorro que você observa e o que ele faz. Isso que ela está fazendo agora, que o Fernando levantou, ela foi para um lado, foi para o outro. O que ela está fazendo é procurando um lugar para se esconder. É isso que ela está fazendo. Então, como não existe esse lugar, o lugar dela não existe, não está disponível, agora ela fica um pouco assim. Isso é o que eu chamo do cachorro começar a entrar nesse looping. Essa coisa de agora eu não sei o que fazer. Meu Deus, e agora eu quero me esconder para onde eu vou. O que eu quero que ela faça, eu quero que ela feche esse quebra-cabeça. É lá. Eu estou aqui observando, então, nada de errado vai acontecer com ela, mas eu vou observar. Ela, vários outros cachorros explorariam o ambiente, cheirariam as coisas, porque eu tenho quatro cachorros aqui, mas ela ainda, a prioridade dela ainda está em tentar se esconder. mas olha onde ela voltou agora aqui. Está vendo? Então, eu não fiz nenhuma intervenção. Eu deixei ela fechar esse quebra-cabeça sozinha, deixei ela entender que não tem outro lugar para você ficar. É aqui. Se você quiser ficar segura, é aqui. Veja, ela não tem uma relação longa comigo, ela me conhece há uma semana. Eu não estou chamando ela, não estou fazendo nada, eu só estou esperando ela encontrar esse lugar. Então, ela naturalmente voltou para cá. Então, tem muito elemento, tem essa questão de paciência, e a observação de você dedicar um tempo a mais para o cachorro e observar, estudar o cachorro que está na sua frente. Porque ele vai te dizer muito onde ele está no treinamento, o que mais ele precisa. Então, eu sei que o que ela precisa é disso, ela precisa muito disso. Experimentar agora, essa semana vai ser uma segunda fase para ela, que ela vai experimentar um pouco mais disso aqui comigo. Eu quero ver como ela navega nesse universo com um pouquinho mais de possibilidades. se ela vai fazer as escolhas certas ou se eventualmente ela vai entrar em pânico. E essa semana vem mais cachorros para cá, para ter na boca. Então, vão ser mais outros elementos de desafio para ela. Então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ana falou, tem uma moça que faz chaxi na minha casa a cada 15 dias. Ela é uma moça que desde o meu cachorro chegar, o bicho se treme todo, se eu estou em casa, ele ataca, ele já deu duas mordidas. Então, Ana, o que você precisa fazer? Você precisa tirar essa liberdade desse cachorro. O primeiro ponto é a caixa de transporte e o segundo ponto cria esse ponto sólido para o seu cachorro ficar. E você precisa poder corrigir. O seu caso é o caso muito típico de cães que começaram como ela, como a Lúcia. E porque não houve essa intervenção efetiva, o cachorro não viu outra alternativa a não ser atacar. E muitos desses cães vão se incomodar com o movimento. Eu fiz dois vídeos e vocês viram e eu estava meio que dançando aqui com ela. É porque ela tem esse histórico de morder uma pessoa que dança, por exemplo. Ela tem um histórico que não tolera muito esse tipo de movimento ao redor dela. Então, parece que não, mas é um exercício também. Então, você tem que pôr a guia no seu cachorro, colocar ele no lugar, treinar essa parte sólida do exercício primeiro e começar a trazer esses elementos de distração, que é alguém passando uma vassoura, alguém passando um pano de chão, alguém passando uma espiral, um respirador, alguém limpando um móvel, se movendo mais rápido, carregando um cesto de roupa suja. Todas essas coisas vão testar o seu cachorro nesse limite de tolerância de movimento. E se envolve em movimento, cheiros são e são coisas que muitos desses cães não querem ter ao redor deles e eles acham uma forma de evitar isso, mordendo. Você tem que começar por aí. O que mais você falou? Que quando eu não estou em casa, ele fica na dele, não interage com ela, nem ataque. Então, aí você tem que considerar se você também, de uma forma ou de outra, não está se tornando o recurso, que é o gatilho para esses ataques. Muitas vezes, quando você tem um cachorro assim, e você está na presença do cachorro, mas o cachorro te enxerga como um recurso e não como uma figura de referência e liderança, ele vai intensificar esse comportamento e vai levar isso para uma eventual mordida, que é o que acontece com você. Onde está o segredo para você? O que é que você faz com ele quando está só você e ele? A sua resposta está aí. Eu acho que muita gente às vezes me critica porque fala que eu sou uma pessoa muito dura com os cachorros. Não, eu não tenho uma relação afetiva no grau que as pessoas estão acostumadas com os cachorros. Por quê? Porque eu sei a moda de troca disso. Eu conheço os cachorros que eu tenho. Ela mesma, a Lúcia é uma cachorra que se eu tivesse começado a minha relação com ela sendo mais afetuosa, com ela mais carinho, mais conversa, eu acomodando um pouco mais isso, com certeza ela seria uma cachorra capaz de ter uma visão turva de mim como indivíduo e eventualmente me tratar como recurso porque ela já teve essas reações antes com outras pessoas, como a Farofa teve também. Então, talvez o segredo de como o cachorro te vê está nos momentos onde ninguém te vê. Só você e o cachorro. Quando você... E não é que você nunca pode, eu sempre falo isso aqui, não é que você nunca pode ter um lado afetivo de relacionamento com o seu cachorro, mas você tem que tomar cuidado para você não destruir o que você demorou tanto para criar. Eles são outra espécie, nunca esqueçam disso, tá? O cachorro valoriza, ele sempre vai gravitar e respeitar figuras que ele considera para ser mais fortes que ele. Diferente de nós humanos que gravitamos para a fraqueza. Eles gravitam para a fortaleza. O cachorro nunca vai confiar em alguém que ele não acredita ser mais forte do que ele. Não faz sentido. Essa matemática só funciona na cabeça da gente. A gente gravita para pessoas mais frágeis, a gente gravita para tudo isso. e a gente tende a não valorizar figuras de liderança e figuras mais fortes. A gente olha isso com olhos hostis, os cachorros não. Então, eles precisam ter pessoas com essa postura ao redor deles, porque essas pessoas vão ter mais estabilidade emocional para lidar com a instabilidade deles. Elas vão poder corrigir e colocar esses cachorros de volta no lugar onde eles precisam estar, que é o que eu estou fazendo com ela, é o que você precisa fazer com o seu. E essas são as pessoas que vão garantir a segurança deles. Deveria ser assim para a gente também. Então, preste atenção no que você faz com o seu cachorro, tá? De novo, não é que você não pode ser uma pessoa afetiva. Eu amo minhas cachorras, eu morreria por todas elas. Mas, elas têm o lugar delas e eu tenho medo. E elas dependem de mim. Então, eu não posso fazer com que a minha relação com elas seja uma brincadeira. Eu tenho que levar a sério até o último dia da vida delas no sentido de liderança e postura mesmo, tá? Wagner, meu bem, Wagner, falou, mestre, quando você devolve o cão para o dono dele, como você faz para transferir a sua parte que você construiu com o cão para o dono. Eu normalmente sento e tenho uma conversa longa e eu explico bastante. Eu tento quebrar um pouco desse processo ao longo do tempo, como eu estou fazendo aqui nessa live. Mas, eu sento e converso e explico tudo o que eu fiz aqui. E eu coloco a pessoa para fazer algumas coisas. Eu tento, na verdade, é muito mais um diálogo do que qualquer outra coisa, porque eu tento entender como essa pessoa funciona, como que a cabeça dela funciona e aonde ela está emocionalmente falando na relação com esse cachorro. Se você não entende isso, tem coisas que não vão ser transferidas, porque não é o ato em si, a mecânica do ato em si. Como que você entende a sua relação com o seu cachorro e até onde você está disposto a ir? A melhor forma de traduzir isso é entendendo o lado psicológico e emocional de cada pessoa. Então, tem muita gente que entende e acha legal o que eu faço, mas muitas vezes você conversa com a pessoa e depois de uma hora de conversa você sente ali, ah, mas é tão bonitinho quando ela faz isso, é tão bonitinho quando ela faz aquilo. E não é que esse termo específico, esse momento espontâneo de expressão é ruim, mas ele demonstra onde você está. Muitas vezes ele demonstra até onde você consegue ir com o cachorro. Porque ela vai ter isso muitas vezes, a Lúcia, muitas situações ainda, ela vai hesitar, ela vai querer sair da situação. E porque ela não tem uma relação desse tipo comigo, eu nunca deixei ela fazer isso, tipo, gravitar e vir para cima de mim, deitar perto de mim. Mas existe uma possibilidade dela fazer isso na casa dela. E quando eu tenho uma conversa, por exemplo, com o dono de um cachorro como ela, eu vou ter que dizer que a pessoa não pode mais fazer isso. Porque se você quer ver o cachorro evoluir, você não pode abraçar esse lado do cachorro. Então, é uma conversa longa, é uma sessão longa que normalmente eu tenho com as pessoas, mas mais no sentido de mapear a pessoa psicologicamente falando e emocionalmente falando do que qualquer outra coisa. Cada dono está num estágio diferente, cada dono de cachorro tem um momento de percepção diferente da sua relação. E normalmente os cães que vêm aqui são de pessoas que já tentaram bastante coisa, até porque eu sei que eu não sou a figura mais simpática da internet em vários aspectos. Muita gente acha que eu sou muito dura com os cães. Então, as pessoas que vêm, que trazem os cachorros para cá já têm mais ou menos uma noção do que eu faço. Então, eu não acho que falta esclarecimento em relação à técnica. Tem uma ou outra coisa em relação ao manuseio que eu ajudo as pessoas a fazerem, a forma de segurar a guia, como colocar os equipamentos quando tirar. Mas eu acho que tem muito mais que eu gosto, gosto, eu acho que eu priorizo a transferência aí e como você pensa em relação à sua relação com o seu cão. Até onde a pessoa consegue desconstruir a fantasia que é vendida o tempo todo na internet em relação a cães e até onde ela consegue dar um passo na direção desse perfil mais confiante, mais sério, mais eficaz. Porque a Lúcia é uma cachorra que eu não teria problema nenhum em viver com ela. Nenhum. Eu peguei as minhas duas cadelas mais novas, a Emma e a Pipa, são cachorras que... A Emma é uma cachorra mais insegura por natureza. A Pipa veio com um monte de problemas e eu não tenho problema lidar com cães assim, porque eu consigo enxergar o potencial desses cachorros sem me deixar levar por essa extrema sensibilidade de sempre me preocupar que o cachorro está com medo, que ele hesita, é isso. Mas aí é um elemento individual, isso eu não consigo transferir, isso eu consigo trabalhar na pessoa, ensinar e conversar e repetir quantas vezes foram necessários um diálogo que leve a pessoa para esse lugar. É curioso, eu acho que o treinamento de si é uma coisa que diz muito sobre as pessoas, você vai conhecendo mais os donos, você vai percebendo como as pessoas operam, o que elas sentem, como elas são. Talvez se todos os treinadores dedicassem mais tempo para conhecer melhor os donos dos cachorros, eu acho que os treinamentos iriam em uma direção mais próxima do sucesso. A gente acaba projetando muito do que a gente quer na vida dos outros e cada um tem o seu estilo de vida, sua personalidade, mas talvez o meu objetivo aqui mesmo nessa carreira com os treinamentos e as coisas que eu posto aqui para vocês é mostrar para vocês que vocês são capazes também, o que eu faço não é nenhum mistério, pelo contrário, acho que é bem simples, mas vem de um lugar de mais confiança mesmo, acho que querer ver o melhor do cachorro nesse sentido é o que faz a gente se motivar e saber lidar com esses altos e baixos, a montanha-russa de estabilidade do campo e todos os aspectos. Isa falou, quando for em períodos maiores deixo ele no quarto e às vezes ele acha alguma coisa para destruir e tal, aí você falou, estruturar mais o place, dar mais liberdade quando eu estiver em casa para corrigir os comportamentos do isso. Também, então vamos lá, se você tiver que ficar fora por um período, sei lá, quando eu digo período longo, período que eu acho que já fica complicado para o cachorro ficar na caixa, se você estiver falando de mais de sete horas, seis, sete horas, mais de seis horas, acho que ao longo do dia eu acho que seis horas não é difícil para qualquer cachorro tolerar, mas mais do que isso, se você tiver que ficar oito, dez horas fora ao longo do dia, aí provavelmente você vai ter que ter um outro espaço. Agora, toda vez que você deixa o seu cachorro num espaço maior onde existem possibilidades, você tem que considerar que cada escolha é uma renúncia, então você não tem outra alternativa a não ser lidar com imprevisibilidade que você acabou de citar, possivelmente comportamento destrutivo do cachorro, o cachorro fazer alguma coisa que ele não deveria fazer naquele espaço, porque afinal de contas ele está sozinho. Então, como é que você diminui isso? Se você pensasse assim, o que você pode fazer em paralelo? Nessa situação em particular você não pode fazer nada porque você não está ali, mas você pode, ao longo do dia, trabalhar mais, um place mais sólido, usar as oportunidades do seu dia de dia, como eu faço aqui direto, eu vou assistir um filme e pôr um cachorro no place, eu vou lavar louça e pôr um cachorro no place, eu vou lavar roupa e pôr um cachorro no place, eu vou fazer faxina e pôr um cachorro no place. E não é que seu cachorro vai virar uma estátua o dia inteiro, mas quanto mais você praticar isso, mais fácil fica para o seu cachorro entrar nesse modo relaxamento quando ele, de fato, tiver que ficar sozinho. Então, é o menos que é mais. É quando você condiciona o cachorro para o estilo de vida que você realmente tem, pensando em situações que possivelmente vão acontecer. Então, se eu preciso eventualmente, sei lá, uma vez a cada três semanas ficar o dia inteiro fora, eu não posso, nas semanas seguintes, estar sempre compensando e se fazendo um milhão de coisas com esse cachorro, porque esse dia vai chegar de novo e quando ele chegar, agora o meu cachorro vai se surpreender porque ele teve um monte de outras coisas para fazer e naquele dia ele não vai ter nada. Então, eu sou muito justa nesse sentido em manter consistência na linha de prática com o cachorro diariamente para colher o que eu quero de fato colher. se eu quero um cachorro que eventualmente esteja apto a ficar sozinho em casa por um período de tempo mais longo, oito, dez horas, se for o caso, eu não posso encher a vida dele de alternativas o tempo todo. Ele vai ter que ser um cachorro meio que se acostume a estar numa dinâmica onde ele não tem muita coisa para fazer, porque o cachorro precisa de múltiplas experiências para masterizar uma arte e ele não pode só fazer isso aleatoriamente. Isso vale para qualquer coisa. Então, eu pensaria nesse aspecto. Compre uma caixa de transporte também, isso também vai te ajudar muito. Um cachorro que sabe ficar bem na caixa de transporte tende a transferir esse comportamento eventualmente quando ele estiver um pouco mais livre. Mas isso é bem a longo prazo, bem a longo prazo mesmo. Cadê? O que mais você falou aqui? Lucas falou, se o treinador errar a mão e o cão passar a ter medo dele, é possível reverter? É possível reverter, mas aí a gente tem que ver o seguinte, o que que fez o cara perder a mão? Esse perder a mão foi o que exatamente? Ele perdeu a cabeça, ele perdeu a paciência num momento específico. Eu acho que muita gente pode errar, como vários donos erram, tem donos que perdem a cabeça também. Mas isso não é irreversível, mas de novo, isso volta para onde você está mentalmente na ideia do treinamento de forma geral. Mentalmente falando, você consegue entender onde você errou e você consegue entender o que você tem que fazer para melhorar. Eu acho que paciência, paciência e consistência são duas coisas que todo mundo precisa aprender a ter para treinar o cachorro. Você tem que ser paciente para replicar as experiências do cachorro múltiplas vezes e você tem que ser consistente para você não criar um monte de coisas diferentes na cabeça do cachorro antes de uma coisa ficar bem sólida. Mas eu acho que dá para reverter sim, lógico que dá. Todo mundo erra, todo treinador já errou em algum momento e todos os donos de cachorro vão errar. Todo mundo dia vai ter um momento onde você perde a cabeça e um momento que você perde a paciência e às vezes você corta uma sessão de treino no meio e põe o cachorro de volta na caixa. Eu também entendo que somos humanos e a gente tem os nossos dias também, mas eu acho importante a gente entender onde a gente errou. Uma vez que você entende onde você errou, tudo fica mais fácil. mas é mais ou menos isso. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre cães e seguros. Eles são, acho que são um bom mapa para a gente entender construção de cachorro. Quando a gente fala de construção é construir ou elevar, tentar levar o seu cachorro o mais próximo possível do que você quer. E eu gosto de períodos até mais longos com esses cachorros. Eu prefiro que eles fiquem aqui um mês, um mês e meio para que a gente possa ver isso, ficar um pouco mais sólido, multiplicar. Quanto mais multiplicar, melhor aí? Tem uma etapa do treinamento que eu acho que está meio tediosa, mas é porque repetição é isso, não é? Quem falou aqui? Quanto tempo para as cachorrinhas aprenderem a ficar juntas no place? Você diz duas cachorras ao mesmo tempo, você tem que começar uma de cada vez. Não tenha pressa de colocar dois cachorros no place ao mesmo tempo. Dá a mesma casa, principalmente quando você não tem tanta experiência assim. Tem uma caixa de transporte, uma para cada uma. E o tempo, eu não posso dizer quanto tempo, depende do cachorro. Tem cães que vão ficar muito bem no place, rápido, e tem cães que vão ter muito mais dificuldade de ficar no place, por causa de outros aspectos, seja por insegurança, seja por cachorro mais ativo. Então, você pode ter dois cães da mesma casa. E a gente vai ter esse exemplo aqui essa semana, vão vir aqui duas cachorras que são da mesma casa. E são duas cachorras diferentes nesse aspecto. Então, vai dar para vocês verem um pouco disso. e o quão importante é você poder dividir um pouco as sessões de treino para que os cães não fiquem com esse grau de dependência um do outro. Não só a dependência um do outro, mas com essa necessidade de fazer tudo junto, que é a dependência um do outro também. Mas eu acho que para o dono é um pouco mais trabalhoso você ter que dividir as sessões, porque na verdade você está criando, você está criando um segundo roteiro, você está dobrando o seu trabalho, vamos lá. Mas você precisa um pouco dessa fase, sim. Lucas falou, tentando corrigir o chichinho no lugar errado, que eu passo a ter medo de fazer na minha frente. Olha, eu acho que talvez onde você tem errado é... O que eu faria no seu lugar? O que eu faço com todos os cães? Por que eu nunca vou estar numa situação onde eu vou ter que corrigir um cachorro para fazer o chichinho no lugar errado? Porque eles não têm essa chance. Então, eles só têm durante uma semana que eles saem da caixa já comigo na guia e vão direto para o banheiro. o que pode acontecer? Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer de no trajeto da caixa até a minha varanda sair no chão. Se sair no chão, eu vou limpar e paciência, mas ele não vai ter essa chance novamente. Nunca aconteceu comigo. O que já aconteceu, o cachorro vai assistir na caixa. Se eu fizer assistir na caixa, eu vou limpar e está tudo certo. Então, absolutamente dá para você reverter. Como? Dê alguns passos para trás. Talvez você tenha dado liberdade muito cedo. E alguns cães, quando eu falo aqui de uma média de uma semana a dez dias, é uma média isso. Tem cachorros que vão precisar de mais tempo de supervisão. Tem cachorros que no momento que você dá um pouco de liberdade ele começa a errar. E aí você tem que voltar um pouco para trás e restringir isso de novo. Então, x no lugar errado, comportamento destrutivo, todas essas coisas só vão acontecer se o cachorro tiver liberdade para fazer. Absolutamente nessa fase dois aqui, quando você dá um pouquinho mais de liberdade, você pode corrigir o cachorro por tentar fazer coisas desse tipo, pode, mas eu digo que no meu formato isso não acontece, porque depois que o cachorro passa uma semana a dez dias comigo na guia, ele normalmente não erra mais. É muito raro isso acontecer. Eu não me lembro disso ter acontecido aqui, porque você já criou um roteio para o cachorro. Então, ele já sabe onde é o banheiro e normalmente quando você dá liberdade ele já vai lá. Pode acontecer diferente? Pode, mas tente fazer esse protocolo que eu estou te falando. Saiu da caixa, guia no pescoço e ele vai andar com você que nem um cordão umbilical. Onde você vai na cozinha ele vai com você. Você vai na lavanderia ele vai com você. Você vai no banheiro põe ele na caixa, você vai no banheiro depois volta pega ele de novo e assim vai, tá? Não dê chance pro azar. É mais ou menos assim, tá? Mas é isso, gente. Como eu falei pra vocês, a gente podia ficar horas. Eu ainda vou fazer depois outras lives falando sobre cães seguros, mas tenham olhos bem minuciosos pra enxergar o que o cachorro faz, como eles se comportam. Veja o estágio onde vocês estão com o cachorro. Se vocês precisarem dar alguns passos pra trás, dê alguns passos pra trás, mas a leitura do cachorro é essencial e criar esse ponto de referência é essencial. Não enxurrar o cachorro de afeto e carinho nessa hora é essencial. Então tem vários pedacinhos que vão formar esse cachorro mais seguro que vocês querem ter. Isso significa que ela vai ser uma cachorra, por exemplo, tão segura quanto aqui com a minha? Não. A natureza dela é mais frágil, mas absolutamente ela pode elevar pra se tornar uma cachorra mais confiante e mais apta a lidar com situações que deixam ela desconfortável. Mais ou menos assim, tá? Mas é isso, turma. Em breve eu volto aqui pra gente bater mais papo sobre isso e mais outros assuntos, tá? Se vocês tiverem dúvida fiquem à vontade aqui pra deixar nos comentários. Vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá? Tchau.